A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O acompanham e, assim como eu, não largam mais. Receber o convite para estar aqui fazendo parte desse incrível projeto que foi capaz de nascer e gerar frutos num momento tão desafiador que vivemos, numa pandemia, é um imenso prazer e privilégio. Hoje, sinto-me imensamente grata. Quero parabenizar a todos os envolvidos nesse projeto, que merecidamente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Um projeto que foi capaz de unir corações, sentimentos, emoções e talentos dispostos a fazer acontecer, a realizar, provando que a arte é o próprio ar e que sobrevivemos a tudo, menos a falta dela. Deixo aqui algumas palavras a vocês. Em um mundo que nos insiste tanto em viver de passado ou futuro, viver o hoje é desafiador. O hoje é tudo que nós temos. Isso não significa ser inconsequente em nossas escolhas ou não se importar com nossa história. Significa fazermos o que queremos viver no amanhã. Assim como esse projeto pode ser a semente de muitos outros. Mais que um vírus é a ansiedade, a depressão, a ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempos de caos. O ontem já está escrito e não pode ser modificado. O amanhã é um dia que ainda não existe. Mas o hoje, o hoje é um papel em branco esperando que a gente tenha coragem de agir. Liberte sua coragem. Não há como sentir a vida olhando pelo retrovisor. E perder a natureza em flores. A brisa leve que aquece os pulmões é o melhor remédio. É avançando que se tenha a chance de alcançar as mais belas paisagens. Vamos prestar atenção aos pequenos detalhes e eles terão um grande significado. A vida começa hoje. Boa noite boa, vossas excelências, peço que me dê licença pra brincar nesse salão. Boa noite boa, vossas excelências, peço que me dê licença pra brincar nesse salão. E é isso aí. Olá, rapaziada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner, o fraco é conhecido como Zé da Lua. Venho aqui hoje em nome do agradecer ao Budega do Brasil. Eu sou cantor, compositor e produtor cultural do projeto SP Forró. E o Budega do Brasil, que foi contemplado aí na Lei Aldeblanc em 2021. E nós fomos convidados aí pelos mestres, né? É uma satisfação muito grande aqui poder participar e trazer um pouquinho da nossa arte, da nossa cultura pra todos vocês, né? E quando eu estive presente na Budega do Brasil, lá na Ação Educativa, que realizou mais de 100 encontros lá, fomentando e formando artistas aí de todos os segmentos, ficou na memória a primeira participação minha na Budega, né? E com essa primeira participação minha lá na Budega, eu participei com uma poesia da minha autoria, que posteriormente essa poesia foi musicada, né? Por Carinhos Pompom. E aí eu vou mostrar pra vocês aí como ficou o resultado, tá bom? Vamos ouvi-la então. Peço inspiração da lua, vigor das ondas do mar, proteção de São Miguel Arcanjo, das serras cortando ar, o poder dos deuses antigo, onde for essas estrelas brilhar, a benção de Padre Cícero, a firmeza de Lampião, a voz de Luiz Gonzaga, a força de Frei Damião, resistência dos aborígenes, simplicidade do Matutuzé, coragem de Che Guevara, uma luz de Nazaré, para bem contar esta saga nordestina e por um ponto de equilíbrio, do pobre ao rico, do sertão à beira-mar, do Juazeiro do Norte ao Infinito, Terra Santa propagar. É uma homenagem à Budega do Brasil e à Lei Aldir Blanc da Cultura Popular. Valeu, pessoal! Boa sorte, 种 ele! Pode dar banho, segunda banda, pela tua entrega, Música 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 Boa noite Sarau, boa noite Bodeca do Brasil, bodegueiros, bodegueiras, boa noite Cacá, Costa Sena. Música 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 do luar, guiado pelas estrelas do cruzeiro eu cresci, viagem, por tantas veredas encontrei amores e dores também colhi, mas hoje estou aqui pra cantar meu chão, plantei meus sonhos nas cordas da viola, a saudade não aguentei, pois tenho um coração sertanejo. Fui boiadeiro nos confins deste sertão, hoje sou mais um peão pra tomar a saudade. Eu nasci na terra do luar, guiado pelas estrelas do cruzeiro eu cresci, viagem, por tantas veredas encontrei amores e dores também colhi, mas hoje estou aqui pra cantar meu chão, plantei meus sonhos nas cordas da viola, a saudade não aguentei, pois tenho um coração sertanejo. Fui boiadeiro nos confins deste sertão, hoje sou mais um peão pra tomar a saudade. Plantei meus sonhos nas cordas da viola, plantei meus sonhos nas cordas da viola, a saudade não aguentei, pois tenho um coração sertanejo. Fui boiadeiro nos confins deste sertão, hoje sou mais um peão pra tomar a saudade. Beijo pessoal, valeu, muito obrigado. Salve salve podregueiros, eu estou mais uma vez aqui compartilhando uma poesia minha com vocês. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria, a gente percorreu bastante, desde novembro pra cá já foram, nós estamos nos sete meses de projeto, confesso pra vocês que foi um grande desafio pra mim, porque foi o primeiro grande projeto que eu produzi e eu me sinto satisfeita e honrada, porque fizemos bastante coisa. Eu sei que esse projeto não mudou a vida de muita gente, mas de alguma forma contribuiu tanto financeiramente, contribuiu culturalmente, socialmente e emocionalmente, porque levar a cultura nesses tempos tão desafiadores que estamos vivendo realmente é uma grande contribuição em todos os aspectos, né? E eu gostaria hoje de compartilhar uma poesia com vocês, chama Caminhando Dentro de Si. Nós vivemos um momento extremamente atípico, em que nossas emoções não estão sendo favoráveis, estamos vivendo um momento de questionamento muito sério, de crise existencial, e eu escrevi essa poesia, que eu vou compartilhar com vocês, no momento que eu saio de uma das maiores crises existenciais, talvez a maior da minha vida. E eu aprendi muito com ela e eu desejo que cada um que escute tire proveito das suas crises existenciais, porque elas nos colocam num desespero emocional, mas ao mesmo tempo a gente pode sair fortalecido dela. Tudo é conforme a gente determina que a gente vai olhar para essas coisas. E eu sei que é desafiador fazer boas escolhas quando estamos em tempos tão desafiadores internamente. Portanto, para cada um de vocês, quando a grande imensidão que seu olho alcançar não puder lhe preencher ou fazer você dançar, é chegada aquela hora de ao novo se lançar. Zona de conforto é, berço de comodidade, encontrar sentido novo é sempre assertividade. Um mundo de entusiasmo nasce com a adversidade. Desconhecida será e uma aventura hostil. No campo subjetivo, emoções nada sutil. Ainda assim, recomendo, se permita ser gentil. Ao reconhecer que somos um ser tão enigmático, além de imenso e confuso, também bastante emblemático. Nosso corpo, alma e mente, entenda sem ser apático. Para o físico e o biológico, academia e dieta. Mas para esse ser psíquico que tem uma mente inquieta, insegura e ansiosa, só basta ficar quieta? A inquietude da alma é coisa mal resolvida. Figir que estar tudo bem é uma atitude indevida. Rouba-lhe, sem piedade, a luz dos olhos da vida. E a fim de adentrarmos ao campo das emoções, para que fique bem claro e não haja implicações, a vida não seguirá sem encontrar soluções. Só fingir, nada resolve. O remédio é enfrentar. Escutar seu coração e então se perguntar, o que o aperto no peito está querendo contar? Se atente para as respostas, elas te apontarão o norte. Procure um psicólogo, sem dúvida um bom aporte, a família e os amigos. E lembre-se de ser forte. Ah, uma coisa importante. Cuide do diálogo interno. Ele será determinante para o seu retrato externo. Faça em sua cortesia. É gesto de amor fraterno. É isso. Não vou ter tempo de ler toda a poesia, mas eu quero finalizar dizendo. Ao finalizar meus versos, eu desejo lhe encontrar. E nessa oportunidade, com afeto, demonstrar emoções e pensamentos. Todos podem se administrar. Faço votos que reflitam e no íntimo se conheça. Seja bem gentil consigo e nunca se desmereça. Esse é o melhor investimento. Disso, jamais se esqueça. Gratidão. Desejo que todos fiquem bem. Sarau da Budega, gratidão pelo convite para participar desse conceituado sarau. Parado na Lei Aldeblanc, Secretaria Municipal da Cultura. Gratidão a todos os envolvidos. Vou entrar com a minha canção singela, que é A Casinha. Espero que vocês gostem. Gratidão. Fui lá na grande serra, que eu tinha uma casinha. Ela era tão singela, ela era tão só minha. Foi armada com madeira, amarrada com cipó. A janela com soleiras, folha nos cafendó. Sabia na naranjeira, e também na burro sopó. Não me acho uma palmeira, saudade me dava dor. Vou sair daqui agora, vou voltar pro meu sertão. Vou levar também você, meu amigo e o violão. Sabe a naranjeira, e também na burro sopó. Não me acho uma palmeira, saudade me dava dor. Vou sair daqui agora, vou voltar pro meu sertão. Vou levar também você, meu amigo e o violão. Olá, Sarau Bodega do Brasil. É uma satisfação muito grande participar com vocês. E quero agradecer também a Leal de Blanc pelo apoio e consideração que estão tendo com a arte. Eu sou Glafira Menezes Corti, sou professora paulistana e escrevo para alguns jornais, algumas revistas. Sou palhaça pitanga, atuo como voluntária em creches, em clínicas de repouso e hospitais. Também sou oficineira de escrita e leitura e contadora de história, todos trabalhos voluntários. Tenho alguns livros publicados de poemas crônicas, mensagens, cartas de amor e um livro infantil, Eu Fizio Porque Quêsio. Vou ler aqui um dos meus poemas, que eu gosto muito, claro. E é um poema que eu fiz em homenagem ao papai e homenageando o papai que veio pra cá, pra São Paulo, não é? Eu quero homenagear os nortistas e nordestinos que tanto fizeram pela nossa terra, pela nossa querida São Paulo. Meu poema chama-se Mudança de Pele. Pra poder aqui chegar, o pau de arara tomei. Nele nem descansei, tanta emoção encontrei. Das boas só que me lembro, pois das más já me livrei. Papai ficou alterado e muito desconfiado. Foi logo dizendo, se for, não volta mais. Aqui é o seu lugar. Lá, só violência vai encontrar. Casa, comida e guarida vai ter que desapegar. Escolhi a roupa mais nova, botei as alpercatas no pé, quis todo me enfeitar, o cabelo engordurar, sem saber o que viria, com quem iria encontrar. A emoção me assolava. O corpo todo agitado, a vontade de vencer, enfrentava toda agonia. Caminhando, a perna tremia. Mãinha, dê cá um abraço. A partir de hoje parto, dê um beijo nos meninos e na família um amasso. Vou pra São Paulo, minha linda. Pra aquela cidade, Dona Florinda, cheia de emprego e dinheiro. Volto pra cá em qualquer dia, com presente e talvez engenheiro. Embarquei nessa viagem. Procurando de verdade o sol, a garoa, a lua. Um teto pra me abrigar, poder crescer e sonhar. Usufruir de verdade bens que essa terra tem. A capacidade de receber, partilhar e oferecer aos irmãos forasteiros Todo o seu bem querer. Eis que nela me encontro e dela sou filho grato. Sempre que ela invocar, verá nela o meu retrato. Poetas adoecem mesmo sem ter o vírus. Poetas sentem o mundo e o mundo está doente. Poetas escrevem sobre solidão pra fugir dela. Poetas falam de amor pra poder abraçar. Poetas fazem luz na escuridão. É triste saber dos desfalecidos, dos desprovidos e da desilusão. Do desamparo, do desalento, do desespero. O abandono nos traz desespero. Esse é um péssimo tempero pra quem está com fome. Pra quem está doente e precisa de cura. Todos os dias sonho com um dia em que o sol vai raiar. Todas as noites peço proteção para os meus irmãos. Peço também o conforto aos que estão no luto. Aos que estão na luta. É tão difícil sentir a realidade de uma sociedade que larga seus filhos à própria sorte. Falta norte. Falta lucidez, falta sensatez. Falta saúde, falta vacina. Falta comida, falta empatia. Falta amor e sobram lágrimas. Fascismo e suas pilhas de corpos. Mais uma vez pra todos verem. Manchando um povo o que há de mais corrupto, imoral, nefasto e bestial. Os risos sádicos. A morbidez das danças do caixão. Ódio à tortura e idolatria a mitos. As carreatas da morte. Espalhando ódio e implantando a distopia. Às vezes, quando fecho os olhos, busco sonhar e achar as utopias. Quando acordo, me sinto confuso, pois o pesadelo nos massacra dia após dia. O grito enfurecido dos que babam ódio. Ecoa no silêncio das lágrimas dos que clamam amor. A Bíblia e os livros sagrados, mergulhadas em poças de sangue dos próprios fiéis. Comércios forçando o trabalhador a se ajoelhar. Orar pelos negócios, orar pelo dinheiro e esquecer das vidas. Talvez, já tenham decidido o novo holocausto no gabinete do ódio. Talvez eles já perceberam que, com um vírus, não é necessário câmaras de gás e nem campos de concentração. Mas há. Há de surgir um novo amanhã. As águas de um rio sempre desembocam no mar. Não existe inverno infinito, mesmo que a primavera seja um sonho distante. A solidariedade mata a fome. A união sacia a sede e a esperança traz a cura. As águas de um rio sempre desembocam no mar. Não existe inverno infinito, mesmo que a primavera seja um sonho distante. E a esperança traz a cura. A escuridão sempre será derrotada pelo raiar do dia. As águas de um rio sempre desabam no mar. O menino com frio jogado na calçada será crescido. A filha aos prantos pela perda da mãe será abraçada. A dor da perda do avô desabrochará em saudade. Tentaram nos enterrar, mas esqueceram que somos sementes. É chegada a hora da primavera. Os doentes serão curados, os assassinos serão derrotados. Pela esperança, por um novo pacto social, por um novo amanhã. As águas de um rio sempre desembocam no mar. A escuridão sempre encerrará com o raiar do dia. Por um novo amanhã. Alô minha gente, alô meu povo. Estamos de volta. Mais um encontro mensal. Chegamos ao mês de junho. Estamos na reta final desse projeto maravilhoso da Leal de Blanc, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E a gente está aqui nesse novo encontro hoje, Dia dos Namorados. É o prêmio Maria Alice Vergueiro, conquistado em 2020 pelo Sarau Budega do Brasil. Então, como hoje é o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Uma canção inédita de Josué Campos e Cacá Lopes. Vem cá, bonita. Vem cá, bonita. Vem me dar um beijo. No teu rosto vejo o sol da paixão. O teu sorriso ilumina a vida. Você é exemplo e inspiração. Vem cá, bonita. Vou te carinhar. E a vida aproveitar. Vambora ser feliz. Pra descobrir a felicidade, a bem da verdade, caminhos refis. Sabor de fruta tão maravilhosa. És a manga rosa que o Alceu cantou. Meu girassol, minha companheira. O teu nome é guerreira, mas chamo de amor. Vem cá, bonita. Vem me dar um beijo. No teu rosto vejo o sol da paixão. O teu sorriso ilumina a vida. Você é exemplo e inspiração. Vem cá, bonita. Vou te carinhar. E a vida aproveitar. Vambora ser feliz. Pra descobrir a felicidade, a bem da verdade, caminhos refis. Sabor de fruta tão maravilhosa. És a manga rosa que o Alceu cantou. Meu girassol, minha companheira. Teu nome é guerreira, mas chamo de amor. Sabor de fruta tão maravilhosa. És a manga rosa que o Alceu cantou. Meu girassol, minha companheira. Teu nome é guerreira, mas chamo de amor. Vem cá, bonita. Vem me dar um beijo. No teu rosto vejo o sol da paixão. O teu sorriso ilumina a vida. Você é exemplo e inspiração. Vem cá, bonita. Vou te carinhar. E a vida aproveita. Vambora ser feliz. Pra descobrir a felicidade, a bem da verdade, caminhos refis. Sabor de fruta tão maravilhosa. És a manga rosa que o Alceu cantou. Meu girassol, minha companheira. O teu nome é guerreira, mas chamo de amor. Meu girassol, minha companheira. Teu nome é guerreira, mas chamo de amor. Meu girassol, minha companheira. O teu nome é guerreira, mas chamo de amor. Meu girassol, minha companheira. Olá, gente, tudo bem? Feliz de poder participar desse projeto, de poder fazer parte do Bodega do Brasil. E agradecendo, claro, a E oldeblenque. Graças a ela nós estamos aqui, a todos que estão envolvidos nesse projeto. Cantaram uma música que é uma das primeiras músicas que eu compus com o parceiro e amigo Costa Sena, Luarada. Vamos lá? Lembra aquela lua arada A gente amando O sol nasceu Nós atados em nossos braços Sentindo a alegria Do viver Soltam ventos sobre as ondas A gaivota Rasga o ar Jogada sobre as ondas Nas estrelas posso ler Sol nascente vem dizer Sol nascente vem dizer Que no teatro da vida Meu cenário é você Sol nascente vem dizer Sol nascente vem dizer Sol nascente vem dizer Que no teatro da vida Meu cenário é você Lembra aquela lua arada A gente amando A gente amando A gente amando Nós atados em nossos braços Nós atados em nossos braços Meu cenário é você Meu cenário é você Olá queridos, tudo bem? Eu me chamo Douglas Malharo, recebi um convite muito bonito do mestre Costa Sena, grande poeta, através do sarau Budega do Brasil, local onde eu pude estar tocando para vocês e foi muito sensacional. E vocês foram contemplados com Aldir Blanc e eu estou muito feliz por isso e muito grato pelo convite de estar com vocês. Então eu vou tocar um pedacinho da minha música Benzer. Eu vou tocar de tudo, vai ser melhor Afrouxar nó, ficará só, querer gritar No firmamento ir buscar, noutro lugar Fugir pra ilha, mas não vai dar O trem já vai partir Preciso ir e caminhar Ah, linda flor Serás sempre meu amor Eu sou um beija-flor Um camarim, um querubim Você é jardim Dentro de mim Não quero ver tua lágrima se desmanchar Botar de pérola eu sei Cair dos meus, pingar nos teus Criar a dor, a dor sem fim Ah, linda flor Serás sempre meu amor, eu sou Beija a flor Um camarim, um querubim Você é jardim, dentro de mim Água para te vencer Beijo! Tchau, tchau! Mas destruíram as sete cores do arco-íris Desafinaram as sete notas musicais Sete anjos choraram sete anos Sete rosas murcharam nos quintais Sete cordas quebraram na viola Sete lágrimas caíram dos meus olhos Sete noites ficaram cem estrelas Sete cordas quebraram na viola Sete lágrimas caíram dos meus olhos Sete noites ficaram cem estrelas Sete vezes afogaram sete quedas Mas destruíram as sete cores do arco-íris Desafinaram as sete notas musicais Sete anjos choraram sete anos Sete rosas murcharam nos quintais Sete rios secaram de tristeza Sete deuses soltaram suas fúrias Nos sete mares vomitaram suas fúrias Sete vezes afogaram sete quedas Sete rios secaram de tristeza Sete deuses soltaram suas fúrias Nos sete mares vomitaram suas cóleras Sete vezes afogaram sete quedas Mas destruíram as sete cores do arco-íris Desafinaram as sete notas musicais Sete anjos choraram sete anos Sete rosas puxaram nos quintais Sete gritos ecoaram no silêncio Sete raios paiscaram sobre o chão Sete vezes esfolaram a natureza Sete vezes afogaram sete quedas Sete gritos ecoaram no silêncio Sete raios paiscaram sobre o chão Sete vezes esfolaram a natureza Sete vezes afogaram sete quedas Pelo riso dos seus filhos Pela bênção dos seus pais Pela fauna, pela flora Rios, mares, mares, manguezais Pelo futuro dos novos Pela união dos povos Pela união dos povos Deixe a natureza em paz Deixe a natureza em paz Viver em paz Deixe a natureza em paz Deixe a natureza em paz Deixe a natureza em paz Viva o sarau bodega do Brasil Tamo juntos Tamo juntos E até breve Valeu Eu sou a Joana Joana André Fernandes A gente convida vocês Pra se aconchegarem aqui Vem esse ano Vem esse ano Vem Distante Atendente Corre feliz, meu sertão é mar Do alfemdre vi Meu menino a lançar Céu escuro anil Teu sorriso a lumear Entre pãos e teteus Reparei brilhar Ó valente, São José Disso não vindará Minha mãozinha dizia que a medida do tempo não caíte E eu aprendi isso com a minha unha As duas me ensinaram sem saber A arte, a graça, seja íntima Vem lindo clarão Raio a cortar o céu A prece de João Desce em água, forma um véu Molha a terra, plantação A suje, a cantar Criação e feliz Meu sertão do alfemdre vi Meu menino a lançar Céu escuro anil Teu sorriso a lumear Entre palmas e teteus Entre palmas e teteus Reparei brilhar Oh valente, São José Disso não vindará 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 Eu envelhadaria por entre os sertões Como fosse um vaqueiro forte aboiador Eu colheria rosas de guimarães Pra te mostrar como é grande o meu amor Me debruçaria na tua janela Pediria a São Jorge o seu cavalo alado Feito um Tom Quixote, cavalgaria o mundo E antes de um segundo estava ao teu lado Ariando em verso, teu sorriso lindo Entregando meu coração a mão Eu conversava com as pessoas de pessoa No imaginário iria Portugal Eu retornava pelo mar de Fortaleza Dividindo com camões a sua mal Roubaria o colar de iracina Com certeza e trouxeria bem mais de terra Eu desviava o sol com meu olhar E te fazer morrer na força e Gabriela Jorge amado morreria de ciúme Do teu perfume de ariclin Grafica anel Eu invocaria os anjos de Augusto Pra te proteger dos sacis tão travessos Com o machado de Assis escofia teu buzo E levaria os céus ao avesso De patati ventoava uma canção Decantada por grandes menestrês Nosso amor seria versos de Cortez Maracato, Ciranda ou Baião Causaria inveja pro olhar De Maria Bonita e Lampião Causaria inveja pro olhar De Maria Bonita e Lampião Esse sarau, a sanfona, a geme e berra O toque do pé de serra Faz o povo requebrar Priorizando nossa ação educativa Essa força coletiva precisamos divulgar Oh gente, vamos cantar E aplaudir a cultura popular Tem nessa festa emoções pra mais de mil Esse encontro cultural é mudéria do Brasil Tem nessa festa emoções pra mais de mil Esse encontro cultural é mudéria do Brasil Tem nessa festa emoções... Tem nessa festa emoções pra mais de mil